Gasolina acabou, bem na minha vez de abastecer secou E na fila eu fiquei, já faz dez horas e eu só me lasguei Tá tudo parado no mercado, tá faltando, governo não quer ouvir E o povo já cansou E não importa CPT, PMDB, o importante é o povo não ceder Obrigado, caminhoneiro, o povo tá do seu lado E não importa CPT, PMDB, o importante é o povo não ceder Obrigado, caminhoneiro, o povo tá do seu lado Gasolina acabou, bem na minha vez de abastecer secou E na fila eu fiquei, já faz dez horas e eu só me lasguei Tá tudo parado no mercado, tá faltando, governo não quer ouvir E o povo já cansou E não importa CPT, PMDB, o importante é o povo não ceder Obrigado, caminhoneiro, o povo tá do seu lado E não importa CPT, PMDB, o importante é o povo não ceder Obrigado, caminhoneiro, o povo tá do seu lado Pros governante eu vou dizer Do a quem doer, o povo não aguenta mais sofrer Tá errado, vocês só querem fazer nó de abestado Pros governante eu vou dizer Do a quem doer, o povo não aguenta mais sofrer Tô cansado de pagar caro e tomar sempre no rabo Eu dirijo, Deus me guia E o governo dizia Que vergonha, hein Brasil Mas isso vai mudar Vai mudar Se Deus quiser Eu acredito Brasil é Brasil Brasil, é Brasil Brasil, esse vídeo, essa paródia, essa música é pra você compartilhar ai Quem quiser se inscrever no canal, se inscreve A minha importância é que você compartilhe isso ai Tá entendendo? Que voce compartilhe pra poder o povo acordar Eu quero que o povo acorde Chega de sofrimento Brasil Chega, vamos mudar esse país E graças a esses guerreiros aqui Que tiveram coragem de parar o país Porque eles pararam o país E a gente só vai continuar Se o Brasil mudar e se esses governantes Fizer a gente Chega de sofrimento Chega de pagar imposto caro Chega de pagar gasolina cara Chega de pagar diesel caro Muda Brasil Tamo junto, compartilha esse vídeo É nóis O gigante acordou Faz teu nome Brasil